Vamos para a nossa caminhada de oração. Pai, eu acesso agora a Tua bondade e a Tua misericórdia que se renovaram sobre mim nesta manhã. Eu acesso, ó Deus, a Tua graça e o Teu poder, que é tudo o que eu preciso, ó Deus, para viver uma vida extraordinária hoje. Hoje, ó Deus, é o dia que o Senhor fez para que eu viva e me alegre nele. Hoje é o dia de milagre. Hoje é o dia de experimentar o Teu poder. Hoje é o dia de permitir que o Senhor me lave, que o Senhor me fortaleça. Hoje é o dia de eu buscar, de eu acessar em Ti lugares novos, de eu fazer com que minha fé cresça, de eu me fortalecer no Senhor. Eu só tenho hoje, Senhor. Hoje é para buscar a Tua face, eu só tenho agora. É por isso que eu faço essa caminhada de oração, porque eu creio que o Senhor me ouve. Eu creio, ó Deus, que o Senhor está me ouvindo neste exato momento. Eu creio, ó Deus, eu creio na Tua presença manifesta aqui comigo agora. Eu creio que os Teus olhos já chegaram a um anjo à minha direita, a um anjo à esquerda, e eles já me tocam, Senhor. Eles já me tocam, eles estão comigo, porque eles me acompanham guardando, me livrando, ó Deus, dos ataques do inimigo. Eu sei, ó Deus, que nós estamos chegando no meio. Nós estamos chegando no meio. Abril já está indo embora. Esse é o quarto mês. E se dividirmos o ano em quatro, Senhor, Nós, o primeiro quadrimestre, foi embora. Nós temos mais dois quadrimestres. E eu sei que quando a gente chega no meio, a luta se torna mais reída, a vontade de desistir, as dificuldades aumentam, os problemas vão se fugindo ao controle, ó Deus. Tantas coisas, ó Deus, tantas pressões. Ah, vai tudo fugindo ao controle, ó Deus. Mas permanecemos firmes. Permanecemos firmes com o Senhor, ó Deus. Permanecemos firmes. Porque buscamos a Tua face. Buscamos a Tua face. Vamos permanecer firmes, porque o Senhor adessa as nossas mãos para a batalha. Vamos permanecer firmes diante de todo o ataque do inimigo, querendo nos fazer parar. Querendo nos fazer desistir. Querendo semear o desânimo. Querendo trazer tristeza, ó Deus. Querendo trazer o medo. Vamos avançar. E eu não vou desistir, ó Deus. Eu não vou desistir, porque eu sei que pessoas estão sendo alcançadas. Porque não é sobre mim, Senhor. Não é sobre mim. Não é sobre nós, Senhor. Mas é tudo sobre Ti. É tudo para o Senhor, ó Pai. É tudo sobre o Senhor. E se uma vida foi alcançada, ó Deus, já valeu mais do que o mundo inteiro. E são várias, várias, várias pessoas, ó Deus, que têm me mandado mensagem agradecendo, ó Deus, por eu abrir o meu coração, por eu compartilhar a minha intimidade com o Senhor, com elas, ó Deus. porque isso as tem fortalecido, as tem feito tomar a decisão, ó Pai, de seguir adiante. Tem feito tomar a decisão de acessar, ó Pai, o avivamento disponível para nós. Tem feito, ó Pai, elas saírem do marasmo, saírem da frieza, ó Deus, e decidirem viver uma vida extraordinária contigo. Vai valer a pena, Senhor. Vai valer a pena toda a luta, vai valer a pena, ó Pai, todo ataque maligno, ó Pai, que recebemos, vai valer a pena, ó Deus, pelas vidas que estão sendo alcançadas. Porque eu sei que logo depois do ataque maligno, ó Deus, vem a Tua bondade. Os Teus anjos, como aqui agora estão, eles chegam para socorrer. E assim como lá no Getsemane, ó Pai, os Teus anjos sustentavam a Jesus, os Teus anjos falavam, consolavam. Os Teus anjos, ó Pai, davam a mão direita ali, um do lado dele, a esquerda e uma direita, o sustentando, ó Deus. Ah, os Teus anjos, ó Deus, nos sustentam. O Teu Espírito Santo nos consola. O Teu Espírito Santo, ó Pai, tira todo o sentimento ruim, ó Deus, e traz um sentimento de paz. Um sentimento, ó Pai, de que vale a pena continuar. nós não vamos desistir, porque eu sei que você que me ouve aí do outro lado da telinha, desse YouTube, desse TikTok, ou do Instagram, não sei por onde você está me assistindo. Por você, o Senhor diz, vá, faça, e vai valer a pena. Vai valer a pena, porque a sua vida vai ser transformada, porque Deus, nesse exato momento que você está vendo, está tocando em você, Deus está te fortalecendo, renovando o seu ânimo. Deus renova o seu ânimo agora, Deus o fortalece. Ah, seja fortalecido agora com o poder do homem interior. Recomerce, não desista, não recue, avance. É tempo de avançar. Deus está dizendo a você, volte para a batalha, volte para a batalha, recomece, recomece a partir de agora, recomece, em nome de Jesus, seja fortalecido, e saiba que Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo, Deus é bom. Deus abençoe seus dias, em nome de Jesus, amém. Curta aí, comente, compartilhe, vamos espalhar fé. Obrigado.